As nuvens carregadas no céu indicam que a qualquer momento uma tempestade pode cair Janeiro é o mês em que as chuvas se intensificam na capital maranhense principalmente com a ocorrência de raios Por esta razão, todo cuidado é pouco Durante um temporal, procure se abrigar em locais cobertos Uma descarga atmosférica, não temos como precisar a quantidade da corrente elétrica Então o correto é procurar sempre locais como abrigos E não ficar em locais abertos Evitar ficar embaixo das estruturas dos postes Pois pode haver acidentes com os cabos Conforme as dicas desse técnico de segurança Alguns comportamentos devem ser evitados durante as tempestades Como forma de não ocasionar acidentes, principalmente com danos graves Evitar fazer manutenções em telhados quando estiver em períodos de chuva Pois pode haver o risco das descartas atmosféricas atingir a pessoa que esteja ali realizando esse tipo de manutenção Ao fazer as manutenções nos eletrodomésticos na residência, evitar deixar conectada a tomada durante esse período das descartas atmosféricas Pois é um risco em potencial, além de poder provocar um curto-circuito, pode ter um choque Então evite o contato nesse período Ainda de acordo com especialistas, nessa época do ano é preciso evitar o uso do aparelho celular enquanto carrega Essa conduta é perigosa, principalmente se estiver chovendo com a presença de descargas atmosféricas Desde esse momento que você tem um contato com esse equipamento conectado à tomada Ainda mais quando estiver em período de chuva Pode ocorrer uma descarga atmosférica e essa corrente vinha através do condutor de energia elétrica E acabar provocando um acidente de grande proporção dentro da residência Ainda mais quando estiver em período de energia elétrica, pode ter um choque Ainda mais quando estiver em período de energia elétrica, pode ter um choque